Metem-se esquecendo que são ricos. Ficou. É só... E aí Olá, oi canal! Igor, oi canal e também... Casa de cima da comida 50,000 reais... É um preço... O M Brief, é um 15,000 reais... Então, é um 10.000 reais... Código e um 10.000 reais... Ah, é um 10.000 reais... O que é isso? A gente tem que escolher a gente. Ok, ok, ok. Ponto, a gente tem que cortar. Vou botar. Vou botar. ... 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 Ux FIF ... ... ... Sério ... Eu falei, eu tô embora, ele passou. Surpreetei, suéguim. Ih, eu tô embora. Cora não é isso? Hãi, eu estou perdido. Cora não só deixa eu te dar. Uéguim. Fui, eu tô indo embora. Suéguim. Fui, eu tô indo embora. Eu tô indo embora. Ih, eu tô indo embora. Sim, eu tô indo embora. porque não é uma coisa mais difícil Eu não tenho lugar eu não tenho lugar não tenho lugar mas você não está você não tem lugar você não tem lugar eu vou ver você não tem lugar até nós não tem nada vamos ter que ter a comida apenas para nós A gente é muito pobre, mas você é muito bonita você é muito bom Você tem que fazer isso? Muito bem, muito tempo. A gente tem que chegar aqui. Vamos lá! Vamos lá, vamos lá. R$140,000,000. 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 R$140,000,000.